Eu gostaria de começar essa palavra orando ao Senhor, declarando que o Senhor Jesus fale ao seu coração essa noite. Eu tenho certeza que se você estiver disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai falar contigo. Talvez você veio aqui essa noite convidado, talvez você nunca tenha entrado numa igreja cristã, protestante. Eu quero te desafiar essa noite. Tudo que você traz na sua mente, deixe para trás e deixe o Espírito Santo falar profundamente contigo hoje. Porque se for as minhas palavras essa noite, vai chegar no seu ouvido assim e vai sair pelo outro. Mas se realmente, a minha intenção essa noite é pregar a palavra de Deus. E Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva, mais penetrante que uma espada de dois lados. E se você estiver disposto, o Espírito Santo vai fazer isso. E a palavra dEle vai falar ao seu coração. Por isso feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, eu venho clamar a Ti, que a Tua palavra fale ao nosso coração essa noite. Que não seja eu falando, mas que seja a Tua palavra viva através da minha vida. Mesmo eu sendo tão pecador, tão falho, Pai, usa a minha vida essa noite. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa noite, eu quero falar contigo sobre algo que tem revolucionado a minha vida. Eu tenho 35 anos. Eu sou casado com uma mulher muito linda e maravilhosa, Kelly. Espero que ela esteja me vendo na internet. Tenho um filhão lindo, um polaquinho. Coisa mais gostosa do mundo, o Nicolas. E eu nunca vivi algo tão maravilhoso na minha vida, na vida espiritual, por causa da oração. Ultimamente, Deus tem me ensinado muito sobre a oração. Deus tem me levado a gastar um tempo precioso na presença dEle. Eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre oração para você essa noite. Mas eu vou começar contando três histórias para você. Três histórias que me chamaram muita atenção. E que no final você vai entender o porquê que eu vou contá-las. A primeira história aconteceu comigo. O ano era de 2001. Eu e o meu irmão, ele tinha se formado em medicina aqui em Curitiba. E ele ia fazer uma prova de... Ai, como se... De residência, obrigado. Em Londrina. E nós pegamos o carro, domingo à tarde saímos, estávamos indo para Londrina. Ouvindo jogo na rádio, era mais ou menos umas quatro horas. E de repente nós estávamos na nossa pista e veio uma Iveco branca, furgãozinho, contramão. Ela estava podando em faixa dupla. Então, ali no desespero, para não bater de frente, meu irmão foi para o acostamento. No acostamento ele perdeu o controle, ele tentou voltar para a pista. Nós atravessamos a pista e vinha um caminhão. Graças a Deus esse caminhão não nos pegou. Nós atravessamos a pista e quando chegamos ao outro lado, nós capotamos o carro e caímos num barranco em cima de umas árvores. E ali então nós ficamos de cabeça para baixo. E está tudo bem, com você, meu irmão? Está tudo bem, está tudo bem. Tiramos o cinto, caímos no capô do carro. Conseguimos abrir o vidro e saímos. Graças a Deus nós estávamos bem. Mas então nós ligamos para o nosso pai. Pai, olha, estamos ligando para te avisar que sofremos um acidente, mas estamos bem. Está tudo bem. Nada demais aconteceu conosco. E meu pai começou a chorar. De alegria, claro, pelo livramento de Deus, mas ele falou que havia 15 minutos. Ele estava assistindo o jogo na TV e Deus incomodou o coração dele. Se ajoelha, desliga a TV e ora pela vida dos seus filhos. Ele disse que ele não entendeu, mas simplesmente ele obedeceu ao Senhor. Ele se ajoelhou e orou pela minha vida e pela vida do meu irmão. E eu tenho certeza que Deus ouviu a oração dele. Eu tenho certeza que Deus ouviu a oração daquele pai em obediência. A segunda história que eu quero te contar é sobre um pastor. Ele era pastor aqui da nossa igreja. E um dia ele me contou essa história. Estava vindo ele e a esposa para o culto da noite aqui. E de repente eles pararam numa esquina, no sinaleiro. Quando ele olha para o lado, um rapaz estava vindo, tirando uma arma. Vindo em direção à janela da esposa dele. E ele pensou, naqueles segundos assim, ele pensou. Como eu vou avisar a minha esposa? Se ela fizer gritar, pode acontecer alguma coisa. A hora que ele olhou de novo, o rapaz tinha virado e estava saindo. Eles dois, ele contou para a esposa. Os dois oraram, agradeceram ao Senhor. E ele veio para a igreja. Depois do culto, uma irmã procurou ele. E disse assim, pastor. Olha, eu não sei porquê, mas antes do culto. Deus me incomodou só para orar por você. E o pastor então ficou emocionado, abraçou, agradeceu. Ela disse assim, mas pastor, eu só orei por você. Eu só orei. Aquele pastor disse então o que tinha acontecido e falou, só o que você diz ser uma simples oração, foi um livramento na minha vida. E a última história é de uma menina verídica também dos Estados Unidos, de 13 anos. Essa menina, família toda cristã, ela frequentava a escola. No relato dela, no testemunho, ela disse que existia uma menina lá que pegava muito no pé dela. E toda vez que ela chegava na escola, ela olhava para aquela menina, ela se sentia amedrontada. Ela disse que era medo. Pavor de ir para a escola. Então ela contou isso para a mãe dela. E a mãe dela disse, filha, nós vamos começar a orar por essa menina todos os dias. E aquela mãe, aquela filha começaram a se ajoelhar e orar pela vida daquela menina. E ela disse, então foram três meses, terminou o ano e mais as férias inteiras de verão, mais dois meses. Ela e a mãe dela orando por aquela menina. E quando ela voltou para a escola, ela disse que tinha acontecido um milagre. Aquela menina tinha sido transformada. E elas ficaram amigas. Mas sabe o que é mais incrível disso? É que ela conta no relato dela que isso foi o maior milagre. A melhor coisa que já aconteceu na vida dela. E a partir daí, então, uma menina de 13 anos, ela disse que começou a se dedicar cada vez mais à oração. Essas três histórias, elas têm algo em comum. Elas falam sobre o poder da oração. E é sobre isso que eu quero lhe falar essa noite. A oração é uma ferramenta, é o poder de Deus agindo no mundo através da sua boca. Através da minha boca. Deus nos deu essa ferramenta poderosa e maravilhosa. A oração é o segredo de uma vida vitoriosa. A oração é o segredo para a cura da sua alma. Você, essa noite, que há tempos e tempos e tempos vem sofrendo com doenças emocionais e tristezas profundas. Sabe qual que é o melhor remédio para isso? A oração. A oração é o segredo para preencher o vazio do meu e do seu coração. A oração é a chave para revolucionar as nossas vidas. E para falar um pouquinho sobre a oração, eu quero te convidar a abrir no texto de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 11. E aqui Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração. E eu quero olhar para esses ensinamentos de Jesus e tirar algumas coisas preciosas. E que essa noite você saia daqui levando essas joias preciosas da palavra para a sua vida. Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Não sei se vai passar lá. Para vocês acompanharem. Minha versão é NVI. Ok, vamos lá. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse. Quando vocês orarem, digam. Pai, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados. Pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Versículo 5. Então lhes disse. Suponham que um de vocês tenha um amigo. E que recorra a ele meia noite e diga. Amigo, empreste-me três pães. Porque um amigo meu chegou de viagem. E não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro. Responda. Não me incomode. A porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que lhe pede. Eu lhes digo. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão. Por ser seu amigo. Por causa da importunação. Se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês. Se o filho lhe pedir um peixe. Em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo. Lhe dará um escorpião. Se vocês apesar de serem maus. Sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o pai que está nos céus. Dará o Espírito Santo. A quem o pedir. Amém. Amém queridos. É palavra de Deus. É palavra viva. Quando você lê um texto desse maravilhoso. E você diz amém. Você está dizendo. Eu concordo. Eu concordo com essas palavras maravilhosas. Amém. Amém. Amém queridos. Nesse pequeno texto. Jesus está ensinando sobre oração. E tem alguns valores. Tem vários valores aqui. Mas três valores eu gostaria de destacar. E que você leve para a sua vida. Para a sua família. Para o seu trabalho. Para a sua empresa. Essa semana. E durante a sua vida. O primeiro valor que eu entendo está lá no versículo 1. Diz assim. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado um dos seus discípulos. Ele disse. Senhor. Ensina-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos. Os apóstolos de Jesus. Eles chegam até Jesus e dizem. Senhor. Ensina-nos a orar. Eles poderiam pedir qualquer coisa para Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus multiplicar pães. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar. Eles poderiam chegar e dizer. Jesus nos ensina a fazer milagres. Jesus nos ensina a multiplicar. Mas não. Jesus ensina-nos a orar. E o primeiro valor que eu quero. Que você guarde na sua vida. Aqueles discípulos entenderam. O valor da oração na vida de um cristão. E o primeiro princípio desse texto é. Dê o valor exato da oração na sua vida. Dê a importância que a oração merece. Na sua vida. Aqueles apóstolos sabiam. Que a base. Da vida e do ministério de Jesus. Era a oração. Olha só que interessante. Só no evangelho de Lucas. Jesus orou em seu batismo. Lucas 3. Antes de escolher os 12 apóstolos. Lucas 6. Em sua transfiguração. Lucas 9. Em vários momentos. A Bíblia diz. Ele se retirava com frequência. Para orar sozinho. Aqueles apóstolos. Viam que. Se Jesus. Era usado por Deus. Nessa terra. Era porque ele tinha. Uma vida de oração. Mas Lelo. Ele era o próprio Deus. Sim. Jesus era Deus. E era homem. E como homem. Ele entendia. Que ele precisava depender. Do Senhor. Em todo momento. Ele se retirava. Ele orava. Ele buscava o Senhor. As principais decisões. Que ele precisou tomar. Ele buscava o Senhor. E aí entra eu e você. Nas principais decisões. Que nós estamos tomando. Nós estamos buscando o Senhor. Em nossa vida. No teu trabalho. O teu emprego. Para procurar um emprego. Para decidir coisas no seu trabalho. Para decidir a escola. Que o seu filho vai estudar. Para decidir. Coisas importantes no seu trabalho. Na sua família. Na sua faculdade. Você tem buscado. A direção do Senhor. E sabe o que é mais rico. Nesse texto. É que são dois grandes homens. João Batista. Jesus diz em Lucas 7.28. Por exemplo. Que João foi o maior. Dos profetas. E mesmo assim. Ele era um homem. De oração. A pergunta que eu faço. Para mim. É. Lelo. Se João Batista. Um dos grandes homens. Usado por Deus. E o próprio Cristo. Dependeram totalmente da oração. Porque você. Lelo. Não precisa da oração. Olhe para a história. Olhe para os reformadores. Olhe para os grandes avivalistas. Olhe para os homens. E para as mulheres de Deus. Qual a principal característica. Em comum entre eles. Vida de oração. Vida de oração. Por isso. Dê a importância. Dê vida. A oração. Na sua vida. Por muito tempo. Eu. Era. Muitas vezes. Tolo. Jovem. Muito jovem. Adolescente. Antes de me afastar da igreja. Antes de conhecer a minha esposa. Eu. Eu tive cinco namoradas. Nossa. Lelo. Mas por que namorar tanto? O meu pensamento era o seguinte. Olha só. Ah. Eu não posso ficar. É pecado. Então eu vou namorar. Tolo. Tolo. E era sempre assim. Ah. Menina. Não. É cristã. Tá na igreja. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Uh. E foi assim. Foi assim. Então eu me afastei da igreja. Me envolvi com coisas que não devia. E quando eu voltei. E eu comecei a gostar da minha esposa. Nós estudávamos juntos. Eu falei assim. Deixa eu ver. O que que eu fiz. Esses cinco namoros para trás. O que que eu fiz de errado? Nunca orei. Contei para todo mundo. Todo mundo sabia. E fui listando. Eu falei. Agora eu vou fazer tudo ao contrário. Então a primeira coisa. Comecei a gostar da minha esposa. Eu falei. Eu vou orar. E eu comecei a orar. Guardei para mim. Fui orar. Comecei a buscar o Senhor. Fiz um propósito de quarenta dias. Comecei a orar. 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 Depois de quarenta dias. Então. Contei para um amigo meu. Ele começou a orar comigo. Comecei a orar comigo. E a Kelly. Nem aí. Nem me dava bola. Mas eu orando. Eu buscando o Senhor. Até que um dia. Fiz mais um propósito. E fui conversar com ela. E eu falei. Olha. Depois de tanta oração. Né. Ela olhou para mim. E disse. Não. Falei. Amei. O sim vem de Deus. E o não vem de Deus. E daí. Continuei. Né. Me afastei dela. Né. Mas. Depois de um tempo. Ela veio conversar comigo. Nós começamos a conversar. E começamos a namorar. E orando. Orando. Então nós noivamos. E orando. Orando. Passaram-se então. Quatro anos. E. Eu decidi. Que eu ia pedi-lo em casamento. Orei. Entendi de Deus. Vou pedi-lo em casamento. E queria fazer uma surpresa. Só que nós homens. Eu. Pelo menos. Não sei você. Nós não somos bons. Em esconder as surpresas. Das nossas esposas. Então um dia. Lá. Eu tentei jogar assim. Para ver. Peguei o anel dela. Tentei. Ver o número. E tal. Ela pegou um lance. E tal. E ela. Mas para mim. Estava tudo certo. Né. Ninguém estava sabendo. E sabe o que ela fez? Por isso que eu digo. Homens. Solteiros. Orem. Por uma mulher. Crente. Orem. Por uma mulher. De Deus. Na sua vida. E graças a Deus. A minha esposa. É mais crente que eu. A minha também. Ó. Vi uns glórias aí já. E o que que aconteceu? A Kelly percebendo. Que eu ia pedir ela em casamento. Ela falou. Não. Eu só vou dizer sim. Se Deus confirmar. Falou para ela. Não falou para mim. Eu lá faceiro. Confiante. Uh. Vai dizer sim. Olha aqui. Eu vou no restaurante. E vai ter fundi de queijo. Né. Isso é show. Comprar umas rosas. O garçom vem com as rosas. E tal. Ela me ama. Mas no coração dela. Ela sempre foi muito temente a Deus. Ela disse. Eu preciso de uma confirmação. Então ela fez uma oração. Senhor. Se for da sua vontade para eu me casar. Eu não sabia nada disso. Se for da sua vontade para eu me casar com Lelo. O Senhor vai dar um sonho. Para o pastor Paulo Davi. Paulinho. Querido. Nosso pastor querido aqui. O Senhor vai dar um sonho para ele. E ele vai vir falar comigo. E ela não contou para ninguém. Passou uma, duas semanas. O Paulinho lá na casa dele. Um dia. Sonhou que ele estava andando. E aquele vinha ao lado dele. E vinha um rapaz. E dizia para ele. Fale para ela. Fale para ela. Para seguir. Ir adiante. Paulinho então acordou. Falou. Nossa. Que sonho doido. Né? E Kelly. Faz tanto tempo que eu não a vejo. A Kelly. Foi ovelha do Paulinho. Quando. Na juventude. Antes do pastor Paulo assumir. Aqui o ministério de louvor. Passou outra noite. Ele voltou a ter o mesmo sonho. Ele andava numa cidade. A Kelly ao lado dele. Vinha um homem. E falava. Fale para ela. E o Paulinho disse. Então tá bom. Ligou. Kelly. Você pode vir aqui. Para a gente conversar. Eu estou tendo uns sonhos aí. Muito estranhos. Nessa hora. Kelly me contou. Ela marcou o horário com o Paulinho. Ela disse. Lelo. Eu orei. Pedi a Deus. E agora eu vou me encontrar com o Paulinho. E eu homem né. Eu confiante. Não. Tranquilo. Pode ir lá. Tenho certeza. Deus vai falar sim com você. Aham. Vai. Mas tremendo né. Kelly veio. Paulinho trouxe uma palavra para ela. E disse. Kelly. Eu não sei o porquê. Mas Deus está dizendo. Vai. Vai. Ele tem uma grande bênção para você. Brincadeira. E a Kelly então naquele dia entendeu. Que Deus estava no controle. Mas por quê? Porque ela se submeteu. Porque ela orou. E o que eu quero dizer com isso. É que antes a minha vida. De relacionamentos. Cinco namoros. Pessoas machucadas. Pessoas que saíram da igreja. Por minha causa. Depois que eu decidi entregar nas mãos de Deus. E levar. Tomar as decisões baseadas em oração. Deus nos abençoa. Abençoa a mim. Abençoa a minha esposa. Por quê? Porque nós buscamos o Senhor em oração. Essa noite meu querido. Eu quero te incentivar. A colocar a oração no lugar devido na sua vida. A oração tem que ser a base. Você tem tido tempo de oração? Quando eu era pastor dos juniores. A gente tinha os dez mandamentos do junior. E a gente dizia assim. Para Deus não tem desculpa. Só se você tiver morto. Ah, mas eu preciso estudar para a escola. Não tem desculpa. Tira tempo com Deus. Aí um dia. Maior toró aqui na igreja. Sexta-feira à noite. Eu era dos juniores. Estava nos adolescentes. Chega uma adolescente aqui. Toda molhada. Oi, pastor. Então. Eu estava lá em casa. Vi que estava chovendo. Mas daí lembrei. Para Deus não tem desculpa. Que graça, né? A oração tem que ter o seu lugar na nossa vida. Não importa. Se você não der a importância devida. A oração. Você não terá a sua vida transformada. Vini. Você traz para mim aquele. Segundo valor que eu tiro essa noite. Primeiro. Dê o valor devido a oração na sua vida. Segundo. Ore. De forma não egoísta. Como assim, Léo? O que você está falando? Obrigado, irmão. Como assim? Nós, o ser humano. Tem a tendência. A olhar sempre. Para si. Somente para si. De uma forma egoísta nós vivemos. E a oração também é assim. Quando você se vê orando. Você está orando só por você. Você está orando só por sentimentos egoístas. Você está pedindo as coisas só para você. E o que Jesus nos ensina aqui. É que nós temos que orar pedindo a vontade de Deus. E não a nossa. Olha só ali. No modelo que ele nos traz. Que é o Pai Nosso. No versículo 2b diz. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Segundo valor que eu quero que você comece a praticar na sua vida é. Ore de acordo com a vontade de Deus. E não com a sua vontade. É difícil? É difícil. Um autor que eu gosto muito. Roberto Lau. Ele diz. A oração é um instrumento poderoso. Não para realizar a vontade do homem no céu. Mas para realizar a vontade de Deus. Aqui na terra. Se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Depois você também vai colocar os seus interesses. Ah pastor. Então eu não posso orar por mim? Claro que pode. Mas o modelo. A sequência do modelo que Jesus nos dá. É primeiro peça. Pela vontade dele. E depois coloque os seus desejos no altar. Do Senhor. Mas nós invertemos os valores. Nós começamos sempre a orar. Senhor. Eu preciso. Eu preciso. Os meus problemas são maiores do que os outros. E nós oramos sempre dessa forma. O que Jesus quer nos ensinar. É clamar sempre. Para que a vontade do Senhor seja feita. E a vontade do Senhor é a melhor. Para a minha e para a sua vida. Para mim. O principal valor da oração é essa. É você. Tirar o seu ego. E se entregar diante do Senhor. Se entregar pelos outros. Ser um intercessor. Clamar a Deus. Aqueles que estão ao seu redor. Pela nossa nação. Mas sabe o que acontece? A nossa oração. É cheio. Cheia do nosso egoísmo. A nossa voz. O nosso desejo. Fala mais alto que o desejo de Deus. E a nossa carne. Faz muito barulho. Estão conseguindo ouvir esse barulho? Isso é quando. Você ora. Cheio. Da sua vontade. O único barulho que faz. É a sua própria voz. Mas sabe. Quando você começa a se entregar para o Senhor. Você começa a deixar ele quebrar o seu orgulho. Você começa a entender. Que não é mais você. Assim como João Batista disse. Menos de mim e mais de ti. Você deixa a velha natureza para trás. E você começa. A se entregar. A se deitar. Se ajoelhar. Se colocar diante do Senhor. E sabe o que começa a acontecer na sua vida. Deus começa a deixar marcas. Vocês não conseguem ver. Mas esse papel agora está cheio de marcas. Sofrimento. Às vezes é dolorido. Deus tirar o nosso orgulho. Tirar os nossos próprios desejos. Mas sabe o que acontece? Depois que Deus se torna o centro da sua vida. E você é moldado por Ele. A sua voz não tem mais som. É só a vontade de Deus. Que está repleta dentro do seu coração. Não são mais os seus desejos. Onde estão os seus desejos? São os desejos do Senhor. Que serão realizados através da sua vida. É por isso que eu digo. Quando você orar. Ore. Para que a vontade do Senhor seja feita. E não a sua. Eu tenho muitos, muitos, muitos e muitos casos. De adolescentes que me procuram. Porque dizem assim. Pastor eu quero namorar. Eu já orei. E já pedi sete sinais do Senhor. Os sete foram concretizados. Mas a oração é assim. Deus. Por favor. Coloca um sentimento no coração daquela menina. Porque ela não gosta de mim ainda. Deus. Ela é perfeita. Ela cabe todas as minhas características aqui. Que eu pedi para o Senhor. A oração é sempre focada. Nos meus desejos. E na minha vontade. Hoje toda a minha família mora em Cascavel. Claro. Minha família nuclear. Principal. Eu, Aquelinho e Unique moramos aqui. Mas todos. Todos os meus tios. Meus pais. Meus irmãos. Meus sobrinhos. Moram todos em Cascavel. E eu amo a minha cidade natal. Amo. Moro aqui há 18 anos. Mas amo aquela cidade. Se hoje chegasse. Um anjo do Senhor. E perguntasse. Lelo. Escolhe uma cidade. Você e Aquelinho e o Nicolas vão morar. É claro que eu escolheria a minha cidade natal. Mas essa é a minha vontade. A vontade de Deus. É que eu esteja aqui. Hoje. Na cidade de Curitiba. Cuidando de adolescentes. Eu pergunto. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem orado? De acordo com a vontade de Deus para você? E por último. Versículo 5 a 8. O valor que Jesus nos ensina aqui. Persista na oração. Nós somos bons em começar orações. Nós somos bons em começar reuniões de orações. Nós somos bons em levar um pedido somente uma vez diante do Senhor. Mas nós somos muito ruins em persistir na oração. Porque isso tem um preço. Isso exige paciência. E no mundo de hoje paciência esquece. Você não tem mais o direito de ter paciência. Jesus aqui no versículo 5 a 8. Ele conta uma história. De um homem que recebeu um amigo em casa. E precisava dar algo de comer para ele. Então ele vai até outro amigo. De madrugada e diz. Ei, ei, ei. Eu preciso de pão. Me dê pão. O cara diz. Não, vai embora. Eu já estou dormindo aqui com os meus filhos. E Jesus diz. Ele não vai te dar pão. Porque você é amigo dele. Mas ele vai te dar pão. Pela sua insistência. E o valor que Jesus está querendo nos ensinar aqui. É de persistir na oração. Eu conheço uma mãe. Que ela orou durante 37 anos pela conversão do marido. 37 anos. Até que um dia o Senhor falou. Ao coração daquele homem. Zacarias 4.6 diz. Não é por força do homem. Mas é pela força do meu Espírito. No início dessa jornada. Aquela mulher fazia de tudo. Tentava obrigar o marido para ir para a igreja. Tentava enfiar a Bíblia com ela abaixo. Mas isso só afastou ele do Evangelho. E depois de 37 anos. O Espírito Santo. Ela começou a orar. Ela começou a buscar. E o Espírito Santo então fez uma obra. Linda. Na vida daquele homem. Deus também responde as nossas orações. Como você quer ter uma oração. Uma resposta específica. Se você não ora. De forma específica. E consistente. 90% da sua família não conhece a Jesus. Senhor. Abençoe a minha família. Essa é a sua oração. Coloque eles diante do Senhor. Cite o nome deles diante do Senhor. Peça pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Sobre a vida deles. Clame por misericórdia. Por você estar pedindo. Porque você também não é merecedor. Mas persista. Persista. Persista em oração. Deus nos ensina esse valor em vários momentos. Abraão. Persistiu em oração. Pedindo para que Deus. Não destruísse. Sodoma. Esse é um valor. Persista em oração. Eu sempre desisti fácil das minhas orações. Até que eu criei o meu caderno de oração. Eu quero te aconselhar. Criar o caderno de oração. Onde você vai colocar as datas. Onde você vai colocar os pedidos de oração. Hoje não é mais um caderno. É um arquivo no meu computador. Eu abro todos os dias lá. Eu tenho meu tempo com Deus. Ah, então é tudo mecanizado, pastor. Obrigado pelo dia de hoje. Não. Não. Aquilo é só um norte. Para me lembrar das coisas que eu estou pedindo. Que eu estou colocando diante do Senhor. E eu peço às vezes. Senhor. Por quem mais? Aí vem um adolescente aqui da igreja. Na minha cabeça. E eu anoto lá. Eu começo a orar pela vida dele. Mas o caderno de oração. A lista de oração. Tem me ensinado. A persistir. Na oração. E sabe o que é mais gostoso? É que Deus vai respondendo. E a gente vai marcando. Obrigado Senhor. Glória a Deus. Obrigado Jesus. Nós existimos muito fácil. Será que você não desistiu muito fácil de orar por aquele seu amigo? Da faculdade e do trabalho. Há quanto tempo você não ora por ele? Será que você não desistiu muito fácil de orar por transformação na sua vida? Será que você não desistiu muito fácil de orar para que Deus transforme a sua faculdade? O seu trabalho? O seu trabalho? Esses dias um irmão veio conversar comigo. Estava passando muita dificuldade no seu trabalho. Muita. E falou. Eu vou pedir demissão. Eu falei. Tudo bem querido. Se você quer pedir demissão. Peça. Mas antes. Ore. Uma semana. Aguente mais uma semana. E ore. Para ver se é a vontade de Deus na sua vida. Peça. Persista. Insista. A oração. Essa ferramenta maravilhosa. Que eu e você como cristãos. Nós temos que tomar posse. E começar a praticar. Não pense que é algo mágico. Não pense que simplesmente quando você se ajoelha no seu quarto. Na sua casa. Muda uma chavinha. E vem uma paixão gigante dentro do seu coração. Por oração. E você quer ficar ali. E não sair mais da presença de Deus. Não. Não. Você tem que persistir. Não sei você. Eu sou um cara totalmente avoado. Eu não consigo focar. E as vezes eu estou orando. Pedindo a Deus. E começo a pensar no filme que eu assisti ontem. Falo. Senhor. Vamos lá. Me ajuda aqui Deus. Eu volto a me concentrar. E volto a buscar o Senhor. Nós temos que persistir. Nós temos que persistir. Eu quero convidar. Pessoal do louvor. Ou só. Sei como vocês fazem aqui Laurinho. Só o teclado. A viola. Você que manda aí. Porque eu quero terminar a palavra de hoje. Com algo que me impactou muito. Preste atenção aqui. Você. Que não prestou atenção. Durante esses. 35 minutos. Preste atenção aqui em mim. Esses últimos 5 minutos. Eu entendi. O porquê. Que nós não conseguimos nos entregar totalmente. Para a oração. Há 7 anos atrás. Deus colocou 6 meninos. Para eu cuidar. Lá em Campo Largo. 4 eram da torcida organizada do Coxa. Império. E 2 eram da torcida organizada do Atlético. Fanáticos. Eles chegaram juntos. Assim. Para nós irmos no acampamento. E no ônibus. Já uns no fundo. Outros no outro canto. Começaram a gritar. Canções. Eu falei. Motorista. Para. Chamei o 6 e disse. Ó. Sei que vocês se odeiam. Mas se vocês querem. Aproveitar esse tempo. Para Deus falar o coração de vocês. Está proibido. Qualquer música. Estão de acordo? Tá. Beleza. Se não a gente desse aqui agora. Não. Não. Beleza. Fechou. 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 Mas sabe o que eu aprendi com aqueles meninos ali? Eles se entregavam. Eles davam o sangue deles. Um deles chegou. Falou assim para mim. Pastor. Eu conheço o fulano. Ele é meu amigo. Eu estudo com ele. Mas quando eu visto esse manto aqui. Ele é meu inimigo. Eles viviam por algo. Eles amavam muitas coisas. E esse é o problema da oração. Nós nos entregamos para Deus. Nós não. Temos um tempo precioso de oração. Porque nós estamos amando muitas coisas. Não estamos amando o Senhor acima de tudo. Sabe. Uma coisa que eu amo. É suco de laranja. Sem você. Mas eu amo. Suco de laranja. Sabe outra coisa que eu amo muito? Achocolatado. Toddy. Mescal. Eu amo. Eu amo suco de laranja. E eu amo achocolatado. Assim como eu amo também. O meu Senhor. Mas eu amo. As coisas desse mundo. Sabe. Eu amo vir num culto assim. Cheio da presença de Deus. Eu amo. Assim como eu amo suco de laranja. Mas. Quando eu saio e termino o culto. Sabe o que eu amo também? Eu amo chegar na balada. Tomar. Um golinho de cerveja. E eu amo a liberdade que eu tenho. Eu amo. 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 Mas. Só um pouquinho querido. Depois a gente conversa. Tá bom minha linda? Depois a gente conversa. Tá bom? Eu amo também. Usar os meus dons e talentos aqui na igreja. Eu amo tocar o meu baixo. Eu amo ministrar no ministério de louvor. Ser vilar. Eu amo cuidar. Eu amo ser um intercessor. Eu amo. E eu amo mesmo. Mas sabe o que eu amo também? Eu amo na faculdade. Dar bola para as meninas porque eu sou bonitão. E sabe o que eu amo? Sexo sem compromisso. Para satisfazer só os desejos da minha carne. Eu amo gastar tempo com Deus. É sério. Pode parecer que não. Mas quando eu chego em casa. Eu tiro às vezes 40 minutos. Uma hora com o Senhor. Orando. Lendo a palavra. Mas eu amo também. Quando eu não tenho tempo. Entre escolher. Deus. E cuidar do meu corpinho lindo. Eu vou para a academia. Eu amo. Amo. Gastar horas na academia. Puxar ferro. É a minha vida. Cuidado da minha beleza. Isso é o que mais importa para mim. Sabe o que acontece? Esse é o meu maior problema. Eu amo as coisas do Senhor. Mas eu amo as coisas desse mundo também. E eu não consigo amar Deus acima de tudo. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo me prendem. Não dá para você ter dois senhores na sua vida. Não dá para você querer amar o Senhor acima de tudo. E amar as coisas desse mundo acima de tudo. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Uma hora tudo isso. Fica uma só coisa. Não tem como misturar. Dividir. Não tem como dividir as coisas. Você é um só um. As coisas que se ama no mundo. Ou se manifestar aqui na igreja. Ou se você ama a Deus. Vai se manifestar lá no mundo. Sabe o que acontece? Isso vira uma só coisa. Uma mistura. Você não sabe mais o que é o achocolatado. Você não sabe mais o que é o suco de laranja. Você não sabe mais o que você ama. Sabe o que é pior? Tem um gosto horrível. Tem um gosto horrível. E assim como o Senhor fala em Apocalipse capítulo 3. Conheço as suas obras Que nem és frio nem quente Quem dera fosse frio ou quente Assim porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Quando eu misturo as coisas E eu tomo isso Da vontade de vomitar Eu fico imaginando o Senhor Lidando conosco Nós não somos nem frio nem quente Nós nem amamos ao Senhor E nem ao mundo Nós somos mornos E a palavra diz que nós seramos vomitados Da boca de Deus Eu não sei você Mas eu não quero isso pra mim Eu quero tomar uma escolha Eu quero amar o Senhor Acima de todas as coisas Aleluia Santo 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 Ó Senhor Deus Sonderoso é Amor 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 Marc O que é isso?